E deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras Naruto e Storm Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então vai galera, posso contar pra ele? Pode, pode, pode Então galera, o desafio do like tá valendo em 3 E 2 E agora com o trevinho E um super mega Conseguiram galera, então clica aí no botão de gostei Que hoje a gente vai juntar duas coisas que vocês gostam demais Que é o Skyblock, que é a série de Sky Junto com o Naruto e Storm E eu quero só ver se a gente vai conseguir zerar as duas coisas As missões do Naruto e as missões do Skyblock Mas pra continuar temos que chegar em 6 mil likes, beleza? Eu quero ver, hein? Então galera, clica aí no botão de gostei E passe lá no canal do Hideki que ele conhece a Adam incrível, beleza? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal, hein? Muito gostei, Chiquinho Alô rapaziada, beleza? O Alphi aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, a gente tá aqui pra fazer um vídeo muito legal Que a gente vai usar duas coisas que eles já gostaram demais aqui no canal Que é a Adam do Naruto e Storm E um mapa que saiu nesses dias aí Chamado Skyblock Classic aqui no Minecraft E aí galera! Ah, eu vim! Mano, será que a gente consegue sobreviver aqui num Skyblock Nos céus com o Adam de Naruto e Storm? Qual a opinião de vocês? Eu tenho muito medo de estourar tudo Quanto tempo vocês acham que a gente vai levar pra morrer uma vez, mano? Vixe, eu vim! É que é o problema, meu filho? Os bichinhos ninja vai jogar a gente pra Void É, então por isso que a gente vai ter que tomar muito, mas muito cuidado Mas é o seguinte, galera Isso daqui não vai ser uma série Só se vocês deixarem muito like A gente continua o mapa Pode ser, gente? Pode ser! Então, se esse vídeo aqui pegar 6 mil likes A gente faz a parte 2 aí Porque, mano, muita gente gosta das séries que a gente fez de Sky antigamente, tá ligado, mano? Então, se pegar os 6 mil likes aí, a gente faz, fechou? Então, vamos lá, mano Começamos com o Paco 1 Luke Block e o Starly Book Vamos abrir essa aula Eu vou abrir a Luke Block aqui em cima da árvore Nossa, quem destruiu a Copa da Árvore? Alguém, né? Abre um de cada vez aí em cima, gente Pra vocês não pegarem o modo do outro Ah, vai, ó, Chiquinho Ai, o Chiquinho Ah, tem chance de não vir em modo Ai, vai, Trevinho Tá, dá licença, licença Vamos ver Ah, portão, pelo menos Ah, legal Pera Mas, geralmente, tem uma coisa que vai ser bom O quê? Tem que escolher seu Clash, Chiquinho Verdade Verdade Nossa, eu acho que eu vou escolher A Kurama, que nem eu posso colocar A Kurama é armadura, né, ou não? Ah, não A Kurama é capacete na primeira vez aqui, Trevinho Ah, é? Aham Tá, eu vou escolher primeiro, beleza? Deixa eu ver Eu vou de Uzumaki, mano É Que depois, Braxia Bichu vai ser difícil, tá ligado? Vai ser mesmo Ai, calma, calma, calma Calma Tô sem OP, né, legal Ah, tá Kurama, vai, vocês Eu vou... Eu vou de UTI, Rama Vai de UTI, Chiquinho Vou de UTI, Rama De você, Trevinho Olha lá, flecha de Suzano Você vai do quê? Sem jogo, né, Trevo? Criar árvore pra nós, Skyblock A Cimite, né, mano? Criar árvore pros seus amigos, Trevo Aqui no Skyblock, mano Nossa, meu gosto é muito bom Não dá, não dá Tem que criar moda, velho, pra isso Será? Foi o quê, ô, Fih? Eu fui de Uzumaki, mano Mano, você põe a Uzumaki também Porque o outro é... Pega também Começa com o blocão de madeira, mano Com o Shukaku, né, meu filho Shukaku, né Shukaku Começa com o blocão de madeira Shukaku Ô, louco, cara, eu odeio o Shukaku Eu fui eu no cotia, mano Tá Agora a gente tem essa mulher aqui, mano Que ela meio que vai dar as boas-vindas no mapa, tá ligado? Nome dela é Marta Salve, Marta Esse daqui é o clássico Skyblock, beleza Tá, eu acho que é um Skyblock bem clássico mesmo, tá ligado? Mano, igual de PC, mano É isso, tá ligado? Agora temos que sobreviver, gente Ai, meu Deus Aqui, ó Trevor, Trevor, boa sorte Trevor Pera, vamos pegar a madeira antes, mano Calma, dá licença Bora, bora Lembra que a gente tem que não perder o Sapren Ai, é verdade Ô, gente Oi, Shukaku É... Tem um objetivo do mapa mesmo A gente não precisa fazer esse objetivo Mas é o objetivo do mapa Mas como a gente vê esses objetivos? Que susto, Trevor Tá nesse nifrinho aqui, nesse pergaminho aqui Ah, deixa eu ver É, o objetivo do mapa é a gente pegar todos os olhos de Ender Pra gente zerar o Minecraft Zerar o Minecraft, é Pera, então, mano Será que a gente consegue zerar o Minecraft no Skyblock Com os poderes de Naruto, velho Vai ser louco A galera que vai decidir se a gente vai conseguir, né É, vamos jogando, tá ligado? Deixa eu pôr meus poderes aqui Tá, Trevor, faz um gerador pra nós aí que, né Tá Ô, pode testar, Ruffin Eu vou atirar, né É, eu não consigo Porque eu não tenho, né, sabe O que? Gelo? OP Eu vou dar OP pra você Mas só usem pra atirar a chuva mesmo O resto vamos jogar, tipo, normal, beleza? Lógico, né, mano Tá, fiz uma crafting tema Que eu vou colocar bem aqui no canto Ah Que que foi isso? Ah Ué, por que que criou esse bloco invisível? Oxi Ah, na água também tá um bloco invisível aqui, ó Não é pra ter esse bloco invisível Tá certo Aí, ó Entendi Fala de novo, criou o bloco invisível Tá, eu vou quebrar aqui, vamos ver se vai Tá Ah, beleza Mano, de novo o bloco invisível Ah, tem que colocar Oxi, veio o gelo de novo pra mim Aconteceram? O que que tá acontecendo nesse mapa, mano? É, dá licença, dá licença, espera Coloca, coloca o... Ai, ai, ai Eu não sei Ai, a gente tá andando em cima da água, gente Ai, é verdade Tem como desativar isso? Ai, a gente vai ter que fazer do Skyblock pra chegar nas outras ilhas pra ter mais espaço É verdade, tem muita ilha Mano, que que é aquilo ali? Mano, é impressão minha ou tem uma cidade futurística ali, velho? E aí, mano? Tem várias cidades, mano Tem uma cidade, olha só, meio... Olha lá Nossa, que legal, mano Meio oriental, né? Tipo, a cidade É, mano Que louco E ali? Ali tem a nuvem na minha frente, é? Nossa, eu tô vendo todas as cidades Mano, eu também tô vendo Mas tem a nuvem na minha frente Que eu não consigo saber o que é, tá ligado, mano? Nossa, eu tô vendo aquela coisa Tá, eu vou fazer aqui agora as ferramentas de pedra Tá Não sei nem por que eu tô fazendo Fica a balada de novo lá, agora Que? Shift e botão esquerdo Shift e botão esquerdo? Duas Mas eu sei que você é de novo Pronto Tá, então, gente Espada pra vocês, ó Espada pra alguém Espada pro chiquinho Aí, o Fih fez minha ferramenta, obrigado Fih, Zé Dropou o Ceple, ou não? Dropou, tá aqui Só que a gente tem que fazer o seguinte agora E a gente vai expandir A gente vai ter que substituir toda essa terra aqui por pedra, tá ligado? Por toda? É, lógico Não, toda Lógico que sim, daí a gente pode usar a terra pra fazer a plantação de árvore E dropou o Ceple? Dropou, né? Acabei de perguntar Dropou, tá comigo aqui Vou deixar no pauzinho, porque é perigoso Tá, então eu vou pegar mais pedra aqui Vamos fazer o seguinte É... Não tem como, infelizmente, spawnar ninjas, tá ligado, velho? Vamos fazer o seguinte Que a gente pode usar dois comandos só pra spawnar os ninjas, beleza? Que são o Summonar Uchiha Summonar Ryuga E Summonar Senju, fechou? Pode ser Ah, aqui tá pra quebrar também, gente Então... Mas avisem quem for sumonar Pra gente não ser derrotado Os blocos que vieram pra mim já Eu já vou substituindo já Tá, beleza Tá, dá uma picareta aqui ou... Xera Eu não tenho picareta Nem peguei madeira Por que tudo de picareta, xera? Porque eu não peguei madeira Que feio, hein, Chiquinho? Não peguei madeira Que feio, hein, Chiquinho? A pressa tá queimando tudo agora? Tá, deixa eu... Deixa eu... Eu tenho que tá aqui Porque daí vem ou pra mim ou pra você, tá ligado? Pra mim, é? E tá vindo pra mim, tá ligado? Boa! Mano, tá com o Game Boy, eu acho Mano, foi muito incrível Prometo Prometo Mano Você perdeu os itens? Perdi, mentira Mano, foi incrível Tá, vou fazer uma pá, pera Alguém tem um graveto pra me dar? Eu tenho um, Tosh, Gui Mano, vai mó ser incrível Ah, calma, calma, calma Vai mó ser incrível Isso, não altero Tá Tá, eu vou fazer aqui, gente Uma salinha pra gente Pra spawnar mob do... Perdeu uma terra, beleza? Do Naruto Storm, beleza? Tá Aqui Pega uma pedra aqui Coloca uma pedra aqui, Ovinho Aonde, 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 aonde? Tá, agora a gente tem que ser inteligente, Ovinho Por que? O que você quer fazer? Lembra do Pixelmon Que a gente sabia uma forma de fazer bastante espaço Sem precisar usar tanta pedra que nem você tá usando? Ah, e é slab Fazendo slab, lembra? Mas será que os mobs spawnam, mano? Sim, o comando spawn em qualquer lugar Tem que fazer slab, fazer farm, tá ligado? Sim, sim, em qualquer lugar spawn Qualquer coisa a gente faz só um lugarzinho pra spawnar, entendeu? Hum, beleza, então Eu acho Eu acho que é até melhor, mano Aqui Aqui Ai, mano, dá muito ofensão Fica ali do outro lado Fica ali do outro lado, né? Tá Eu acho que seria um dos objetivos do Skyblock tradicional do computador, né? Tipo, espanhol Eu não sei se bugou, mano Mas eu consigo Eu consigo Depois a gente pode fazer O dobro de O dobro de De É O gerador de cobstone, entendeu? Enfim Tenho duas águas Não sei Aquela hora que eu coloquei coisa Veio duas águas, mano Eu tenho uma água Ah, beleza Então todo mundo usou a minha água, é? Não água Acabar com vocês, mano Vamos pegar mais pedrinha aqui, pera Temos que plantar sapling, mano Sim Eu tenho nove Nove terra comigo, mano Onde a gente planta isso, velho? Tem que plantar no lugar aqui, ó Por exemplo, aqui no meio Aqui, ó Ai, meu Deus Pega a minha pedra, meu Deus Tá Ó Tá, deixa aí Aí Tá Agora, mano A gente tem que fazer uma sala Pra spawnar os ninjas do Naruto Storm Porque a gente tem que evoluir, tá ligado? Mano, que meu amigo Sim Meu amigo mesmo Meu amigo, meu amigo Ah Que? Vocês vão dar um legado O que? Pra a gente conseguir fazer mais coisas no Naruto Storm Onde é a precisar de Como que isso aconteceu? Mano, não faz sentido isso, de verdade Ai, mano Alguém tá com o negócio de água ativado? Alguém tá Mano Esse pack sou eu, viu? Game over, literalmente Tipo, botão esquerdo Tipo, botão esquerdo Tipo Ué, mano Só uma vez, Alfinho Nossa, velho É, não Segura o shift e aperta fazer o esquerdo Não precisa ser rápido Não, ainda continua a mesma coisa Tirei o xerá Será que é o meu? Não Tenta o seu xerá Não, era o do ufinho, mano Era meu? É, e agora? Mano, a gente vai ter que pegar a lava aqui, mano Porque não tem como Mas pera, vocês tem outro balde de lava, não tem? Não Tem xerá Eu não Viu Aí, vamos fazer o seguinte Única coisa que a gente vai fazer, tá bom? Única A gente não É uma desvantagem Porque Não podemos mais errar Que é a única vez que vai É só não ativar Mas tenta não apertar shift e botão esquerdo, gente, tá? Ah, e como a gente vai tirar essa obsidia? Quebrar porque era de pedra, vambora Tá, vamos fazer o seguinte Vamos deixar essa obsidia aí e a gente vai fazer outro lugar, então Calma Vocês querem que move de lugar? Não querem mover de lugar o gerador? Não querem que treme! Porra! Eu tava com calma Eu tô com... Se não ativaram o kurama de vocês, a gente fica com o rist Eu ativei, eu ativei Eu não tenho o kurama de eu cometer com o rist Vamos lá! Uma hora quebra! Ah, não? Você parou de bater, será? Não faz diferença, enfim Não faz Na minha mente faz Meu Deus Quebramos! Quebramos! Beleza, coloca aí É muita responsabilidade primeiro Vai, você Por que eu fico piscando, mano? Porque é só com Night Vision, né? Nossa, mano É o Night Vision, eu fico Piscando, tá Pega aí agora, vamos fazer uma sala então, mano Pra gente fazer o... Como é o nome? Eu tenho mais um sapling comigo aqui Então anda aí, deixa eu plantar aqui, Trevinho Pera, ó Beleza Tá, planta aqui E agora é só esperar, tem quantas pedazes aí, Trevinho? Oi, calma Calma, calma, calma Já, mano Eu já sei que a gente tá apertando Shift sem querer Pra pegar a árvore É, pra quando a gente tá pegando a árvore ou quando eu tava colocando bloco No shift Tem que tomar cuidado então, mano Nossa, tá, peguei outra seppelin aqui E agora é aqui, ó Ó, o fio Nossa, fez outra boa O gerador de cobrestone agora, ó Ó, o Trevinho tem um milhão de queira, Xerã, mano Aí, olha, é eu ficar do lado ou fica do outro, aí, olha lá Nossa, agora é só a gente pegar um milhão de pedras? Hã? É, parece que você tá indo pro outro lado a minha pedra Parece que só vai pro outro lado, tá ligado? Olha lá Pro outro lado Vou pro outro lado Pra quem tá indo, será, né? Adivinha eu Valeu Valeu Tá, vamos fazer então a salinha aqui de farmar então, mano? Bora Bora, bora Tá Será que vai ser aqui mesmo, mano? Ai! Ai, cuidado Oxe, mano Eu não entendo isso Nada, vai Vai na água, vai na água Vai, Xerã, vai, vai Não posso perder shift Ai, eu já tô no shift Vou fazer já uma picareta 2, já? Ai, já cresceu a árvore Eu acho que tá com o stick aumentado, sabia? Será? Aham Ó, aqui Nesse lugar Vai ser onde a gente vai spawnar os mobs, beleza? Tá Alguém tem pedra pra me dar mais... Quatro pedras? É, tu não precisa de slab Ó, aqui E... Tem uma pedra também pra pôr ali? Hã? Uma pedra pra pôr ali Bota tudo slab Ó, daí a gente spawna aqui dentro, beleza? Pensa que daí fica mais fácil Ah, daí... Ah, entra ali dentro, tu tá dizendo? É Daí... Eu também acho que tô Tá Agora a gente tem que farmar coisa do Naruto Storm Bora? Bora Espada até quebrou, mano Só que agora eu vou fazer uma espadinha nova Porque agora Nossa missão vai ser enfrentar algumas missões do Naruto Storm E se a gente consegue algumas coisas, alguns recursos Pra explorar aquelas ilhas Que cês acham, mano? Ah, pode ser, Ofi Acabou, Ofi Isso, eu não sei se a gente diga, oito Pera Será que se eu evoluir o meu modo do Naruto Storm dá? Posso evoluir, deixa eu ver Curão, aqui eu... Ai, é... Ai, é... Omega Chakra E como que faz o Omega Chakra? O Omega... Cês vê o Mega Chakra O Mega Chakra, tá ligado? O que... O Mega Chakra faz com o Chakra normal, lembra? Pera, será que... Ah... Cadê o meu Chakra dela no baú? É, ente, Ofi Então, Ofi, ué? Ente, Ofi Tem que fazer mais baú, Ofi Ah, mas não vai dar não, gente Eu deu três Omega Chakra Três? Só três, mano Eu vou guardar aqui no baú, mano Que vai que eu perco, tá ligado? Ó, tem coisa útil aí também, tá? Eu vou começar minhas missões, beleza? Tá Tá Deixa eu colocar aqui Mas a gente... Nossa, a gente esqueceu de uma coisa, Ofi O que? O Senju dropa o Omega Chakra facinho, lembra? Ah, eu upei, beleza É, eu vou pegar... Eu vou spawnar um Senju aqui Ok, Ofi? Eu vou spawnar o Omega Chakra Tá, beleza Se eu não me engano, sim, mano Acho que não É Senju? É o Senju, eu acho que sim, mano Como se chama ele? Ninja? Mano, e pior que ele, ninguém é ele Então ninguém spawnou ele, beleza É, eu não sei como é que você spawnou ele Pega o ouvido dele mesmo, você termina Posso pegar? É, dá um give em você nos ovinhos, tipo, sei lá Ai, mano Mano, será que se eu derrotar no Void, a missão passa? Quer testar? Testei, eu joguei ele no Void, vamos ver Mano, eu não sei qual que é o nome do Senju Porque eu não tô conseguindo Deixa eu ver Give, Trevor, Senju Não sei, mano Ah, não passa Não? Ah, não, mano Sai, sai, sai Sai Ah, vem perto de mim, se eu te der um tabaco, eu vou te matar Isso, joga no Trevo, isso Vai, vai É melhor não fazer a missão junto com o F Porque senão vai bugar, mano Vai bugar muito, mano Então vou tentando Tenta achar qual que é o nome do Senju, Xerá Eu vou morrer pra ele, mano Eu vou morrer pra ele Eu não acredito que eu vou morrer pra ele Vamos pegar a chakra com os Uchiha, meu mofinho, beleza? Tá Ai, eu vou morrer, alguém tem comida Eu vou morrer Ai, eu não te roubei, não Vamos tirar o nome do Senju Ele é o mais forte que eu, mano Ai, não O Tio Dropa Dropa chakra Ryuga, não Cheira aqui Ai, é verdade Xaringan Deixa eu ver Quanto estumou aí? Um Caraca, tu tá mó forte Nossa, tu não é ligado, gente O que? Eu tava fazendo a missão E ele Caiu no vlog de novo Caiu, é Caiu no vlog de novo Vocês tem comida? Nenhuma Nossa, a gente tem que pensar nisso, mano Mano, alguém tem o Omega chakra? Omega chakra? Eu tenho Eu tenho Então me empresta esse Omega chakra ali, também Ó Pô, te pago Pô, te pago É verdade, né? Ai, Dravor Nossa, quase me deu bom Pera, o que falta pra fazer? Vou usar os portões, mano Ah, não É o Omega chakra que eu preciso Não Mega, mano Eu te dei Mega Ah, tu quer o Omega? O Omega eu tenho 6 Ó Fiz Ai, boa, boa, boa Fiz o próximo malto da Kurama, beleza? Deixa eu ver se assim Eu consigo tancar ele Que meu Deus Eu tô com uns Luke Storm Vou ver se Vem alguma coisa boa Pera Vai, vai Vai tentando fazer Que eu vou tentar ver se vem alguma coisa boa Ó, dois Xaringans Vou pegar um pra mim, beleza Lembra que os rios dá pra comprar a espada, né? Então Ai, verdade Ai, vem do modo Modo Sábio Mas não adianta nada agora, Trevinho Por quê? Porque tu não tem cheque natural Ai, verdade Quero que é dois famões, beleza Só se tu compra o cheque natural É verdade Cara, é muito difícil fazer a missão aqui no ar Vão ter réus Sabe o que a gente tem que fazer? Que a gente tá sendo meio... O quê? A gente tem que fazer um murinho, Fio Ai, olha que eu peguei, Fio O quê? Pera Acabando Vou derrotar Vou derrotar Derrotar Ai, é marionete Boa Top, 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 top Tá, peguei chakra, beleza Mano, eu vou tentar comprar uma espada, beleza, Fio? Tá, quanto custa a espada? Muito caro, mano Não vai dar Quanto custa? Muito caro Quanto? Cara, o quanto? Cadê, cadê? Deixa eu ver que o start Ah, não, 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 não Cara, o quanto, será? Tipo, não dá pra comprar com um rio de cobre, eu acho Não é Ah, mas eu consigo comprar ouro Ah, de ouro, ó Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo colocar minha missão aqui dentro Ah, não vou conseguir Ah, não vou conseguir Muito difícil, velho Eu quero não, pode? Calma, missão 4 Ai, mano, é o Iruka agora Ai, 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 ai Cuidado, cuidado Eu tô fazendo a missão Eu tô com uma kunai, velho Mas não é tão boa Ah, mas Quanto de dano pra mim Ela é infinita, ó Eu sei, ó Quanto de dano pra mim É, ela é infinita Ela é com a espada de pedra, tá ligado? Mano, vamos tentar pegar mais look Pra ver se a gente consegue marionete Que vai te ajudar, Alfinho Seria muito bom Muito bom mesmo Ai Eu vou tentar aumentar Ai Vou tentar aumentar os tumões do Sharingan, pera Aqui, beleza O Sharingan é três tumões Pf, o Sharingan é três tumões Ah, derrotei o Shara sem querer Alfinho O Sharingan é três tumões É mais forte que a Kurama Sério? Kurama e... Não sei se é a Kurama que tu tava Mas a minha que eu tava é Esse Kurama aqui Ela é fortinha até, tá ligado? Shara, fica aqui em cima Aqui, ó Aqui não dá um dano Mano, eu preciso de comida, mano Tem que fazer a melancia, mano Eu preciso muito urgentemente de comida Meu Deus Os caras tão fazendo uma farm de UTIRA Meu Deus Vai lagar, mano Alguém tem que pegar os itens lá dentro Tobirama estaria feliz agora, tá ligado? Meu Deus Meu Deus Tô, eu vou estaria feliz Ai Vamos spawnar a Ryuga Pra gente poder fazer o Mange Kill, véi Spawn a Ryuga Pra sua vez estar Ai, por que ele tá me batendo, véi? É muito difícil bater Saiu uma Cara, meu Deus Pegou quantas looks, Shara? Ai, eu tenho oito Aqui comigo Pra você, Shara, sobre elas Não consigo Não consigo sair daqui, mano Bota o moda de novo Pelo menos no Guita de comida, velho Tá, deixa eu ver Vem alguma coisa Mbeko Gun veio Vieira é de ferro Veio o modo sal, mas eu não tenho coisa Não adianta de nada Ah, gente Que? Pelo menos vem um PC Gamer Nossa, legal Pelo menos vem um PC Gamer, tá ligado, mano? É, pelo menos o PC Gamer veio Olha, pra Ó, pera Pra sumar um Ah, eu poderia fazer um Sharaingan Béko Gun, só que ele é ruim, né? Tipo, Sharaingan Level 2 É o quê? Ah, é o Omega Chakra também Tudo envolve Omega Chakra Ah, meu modo já acabou, sério Eu já posso fazer o mangue aqui, ó Mentira Aham Mas como? Com o Omega Chakra Os ninjas, o fim, eles dropam o Mega Chakra Hummm Faz um pra mim também Não consigo Qual ninja que dropa o Mega Chakra? Esse daí, só Não consegue, é Não consigo Não consegue Mano, mas tô vendo que vai ser muito difícil Pra gente fazer Como que é o nome? As missões, velho Vai ser impossível 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 Quanto a minha lança que tava aqui, mano? Eu lembro que alguém tinha pegado Tá com alguém no meu taré? Eu acho que eu tô comendo a Shelf, então Qual é que eu vou fazer semente, não? É, eu vou fazer semente Porque eu tô ficando com muita fome, mano Meu Deus E ficar se tacando no Void, não liga? Olha, ela cresce mesmo Ó, rápido, mano Ó lá Tá Acho que realmente Tá com a castiga aumentada também Tá mesmo? É, isso mesmo A árvore tá crescendo muito Vou colocar os baldes do baú aqui, tá, gente? Beleza, beleza Pega esse daqui Belezinha Tá, eu preciso de comer Eu vou me dar caramba Tá, gente A gente precisa farmar agora Pra qual ilha a gente vai primeiro, vocês acham? Eu acho que pra aquela dali É, eu quero ouvir tal Eu quero ouvir tal Tá, então vamos lá no seguinte Vamos farmar um pouco agora de... De pedra E vamos ver se a gente consegue ir pra lá Oi Bora jogar aqui, nós dois Fazer uma lausa aqui Vamos farmar umas pedras ali, vai Tá, a ponte tá praticamente feita Pra aquela ilha já, gente É, eu vi Ô, Finho Oi Eu formei pra você Pega aqui, ó Quatro Aham E aí, também, quatro Omega Chakra Deixa eu preparar aqui pra você, ó Quatro Omega Chakra Aham E agora, também Deixa eu vou ler esse Sharing Ups aqui É, eu só tenho o de um tomõe aqui Ó Ah, beleza Agora é só escolher daí? É, né? Eu vou escolher o do Madara, eu acho também Eu já fiz Mas posso pegar também? Pode, pode Tá, eu vou pôr aqui o do Madara Eu... Vou pegar esse aqui Vou pegar esse aqui Qual? Do Mito Ah, legal, legal Tá Eu vou... Ah, vou andar com o meu modo coisa aqui Eu vou só reparar a minha espada Tá Eu espero muito que aquela ilha, mano Tenha... Comida, velho De verdade, mano É, pois é, né? Eu vi que tá difícil Tá ficando muito difícil Mano, eu vou pro pôr de dia A gente tá me irritando esse Night Vision Meu Deus Meu Deus Tá bem, eu Esse Creeper, tá Tá O que você acha que vai ter nessa ilha, gente? Eu não sei, ó Olha, só sei que tem muita terra É Mas, porra Ai, porra Eu não morro, né? Ai, não morro Tem um tomo De cara Ó, tem redstone aqui, mano Ó, filho Já pensou como é que você vai voltar pra cá? Ainda bem Tem muita... Muito bloco aqui Tem muita lâmina Tem comida Tem comida Tem comida, gente Ih, eu pulei também Tem comida Tá, a gente vai... É só a gente pegar bloco pra ir lá É, a gente vai pegar bloco Mas nessas casinhas orientais Tem baúzinhos, mano Eu peguei madeira Sério? Baúzinhos? É, eu achei baú com comida ali agora Vou pegar o baú também Ah, os caras pegaram até o baú Os caras vão roubar tudo Tem um cara aqui Deixa eu falar com o Charlie Salve O Charlie? O que ele quer? Achei cenoura Achei cenoura Ah, parece que aqui tem o Ender Eu fiz, pá Um mundo de Ender? A gente precisa de um Ah, é uma das funções no mapa, não é? Tem carvão aqui pra cavar, Alfinho Deixa eu ficar junto com o ovo Mano, eu tô com um trim Vai pegando os baú aí, Trilho Que eu tô com o comentário muito cheio, velho Olha, eu vou pegar os baú aqui, tá, beleza? Eu tô com o comentário Mano, eu achei cenoura A gente pode plantar cenoura Se ele quiser, pega a lã Que daí a gente pode dormir, Trilho Achei areia Não pode ir lá Deixa eu ver o que o vendedor tá andando Trilho, olha o que eu achei aqui Trilho Olha isso aqui, tá do seu lado, do seu lado Aqui, atrás, atrás, atrás Olha aqui, minério, velho Nossa, é, é isso mesmo, mano Você tem espada de pedra ainda? Ô, tô, tô Nossa, de diamante Ó, diamante, que? Tá, vamos minerar o ferro Pega o ferro, pega o ferro Alguém tem que fazer a fornalha lá Alguém, né? Alguém Alguém tem a perna Ah, tem uma de ouro, mano Acho que de ouro Ó, achei Aqui tem diamante também Então deve dar pra fazer a Sabe o que, Alfinho? O que? Ah, picarela de diamante Pra fazer alguma coisa, tá ligado? É, aliás, tem que fazer alguma coisa mesmo, mano Tá Tem madeira? Nossa, tem Ai, meu inventário tá lotado Vamos pegar depois Ó, tem um facendeiro O que que ele vende aqui? Gente, eu achei um portal do Nether Ah, ele vende É... 20 trigos Por um esmeralda Eu achei um portal do Nether Aonde, mano? Lá Naquela torre Zona maior Torre Zona lá Mentira Aham Mano, eu vou pôr uma coisa aqui dentro, gente Meu Deus, não tá dando não Eu também, tá difícil Tem até a Bene aqui Eu tenho até um pé de coelho ali, mano Meu Deus Não sei porquê Mas tenho Pra dar sorte, o fim Pra dar sorte Tem até vaca Dá pra fazer criação de vaquinha, ovinho É claro que eu pus o baú ao contrário É ovinho É óbvio É óbvio É óbvio que eu pus ao contrário, né, Xadra? É óbvio, né, mano? Ah, mas eu queria encontrar o coisa, mano O que? O World Ender? É... Será que tá muito escondido, velho? Eu não sei, ovinho Ah, encontrei uma coisa legal Quem que tá agora? Ó, o fio Como é que eu tô? O que você encontrou? Ah, legal, mano O que você encontrou, mano? Armadura O que você encontrou do World Ender? Nossa, parece que esse... O... O... O Muggen Kyo não tem um pulo? Trevor Tem fim Eu acho que isso não tá com o... O chaco é carregado Ah, não Trevor Trevor Oi O que que tá falando do World Ender? Ah, não Eu vi... É que tinha um cara Ele se chama Charlie Aqui perto, mano Só que eu não sei onde tá Cadê? Mano, eu peguei o... O diamante aqui Eu peguei as abóboras Eu vi qualquer coisa Mano, agora Vou falar o seguinte Agora que eu peguei a caneta de coisa Olha só, tem diamante aqui também É... Eu queria fazer pelo menos Uma espada do... Do Naruto... Storm, tá ligado? Dá pra fazer, meu filho Só pra gente pegar lá Sai do Lug E pega a Hill Eu já tô com até ouro Aqui já, meu filho Gash aqui? Por que tu... Sabe a... O de ouro? É mó fácil fazer Ah, pode crer Mas será que ela é melhor que a coisa? Que a Kusanagi? Lógico que é, mano O que? É que são quantos? Não são tipo uns 50 rio Pra comprar uma Shakuzhou, por exemplo? Ah Uma Gambai é 35 rio de ouro É caro, né? É caro, né? Ah, então o que você prefere, filho? Mano, eu acho que compensa a gente fazer uma Kusanagi de primeiro Verdade, Kusanagi Tem razão, filho Bora Depois a gente rusha nessas coisas aí, tá ligado? Tô tentando pegar aqui uns fel pra gente Aí eu vou dar uma Kusanagi pra cada um, tá ligado? Eu tô com nove ferros aqui já Nove? Eu acho que já dá Nossa, achei muito bom Nossa Ah, achei mais minério Mas, ô, deixa Alguém vai ter que ser responsável de ficar com a picareta de ferro Pra minerar os diamantes, sério Já peguei diamantes Já? Ah, tá com a picareta de ferro? Aham Tem mais aqui, o fim Já fez a fornalha, o fim? Ah, tava ali na sua frente Ah, ai O stick tá aumentado Daí é mais rápido, né? Aqui, ó Cadê? Era aqui, não era Que eu coloquei É, acho aqui, ó Pra que o redstone, será? Mano, não sei, mas Ai, meu Deus Ai, mano, eu odeio ficar com o inventário lotado Só sei de uma coisa, mano Eu vou pegar bastante terra pra gente Pera aí Terra? Galinha! Se vocês querem usar essa ilha, mano Eu não sei se seria legal a gente usar essa ilha, velho Vamos manter a temática do Skyblock Eu também acho melhor a gente usar na nossa ilha Só pra ficar temático E depois a gente faz os bagulhos, tá ligado? Ah Tem que ir lá na outra ilha Pra fazer o negócio Pra fazer as espadas Pra fazer a gambai Vamos ver o seguinte, gente A gente não encontrou a gambai, né? A gambai não O olho do fim lá, tá ligado? Vamos tentar dar uma explorada Ver se a gente encontra E depois a gente volta Ver se a gente zera esse mapa Fechou? Beleza Olha lá o portador do Charan Olha lá as casinhas que eu faço aqui Interessão, né, Charan? Quem pegou o modo de areia de ferro ali? Oi? Quem pegou o modo de ferro ali? O areia de ferro? Ah, fui eu deixei ele no... Lembra que esse modo é mó forte, né? Ah, tô ligado Mas eu acho que eu prefiro O moguinho que eu perigo Então é isso, galera Até o próximo vídeo Amo vocês Tchau Tchau